Aqui, ó É hora da moqueca Ali tá o mestre Cuca, tá ali, ó É nóis Meu tio Léo, ó Ó, ó Depois você vira o outro lado, ó Ó Trem bom, ó Ó Ó o pirãozinho aqui, ó Silvaldão, olha o pescador aqui Tem que provar também, né Silvaldão? É a segunda remessa aqui já É, meu Deus Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Legenda Adriana Zanotto 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 Nóis pescava E o peixe Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto